Pai querido, no precioso nome do Senhor Jesus, te agradecemos que o Senhor esteja conosco quando dois ou três estamos reunidos em teu nome. Senhor, desejamos de todo o coração nos inclinar diante de ti, nos colocar nas tuas mãos, receber de ti, que o Senhor nos guarde para ti, nos guarde de nós mesmos, de nosso inimigo, nos edifiques contigo mesmo com teu Filho, com o fluido teu Santo Espírito, Senhor. Entregamos toda a nossa condição humana, como sempre te falamos, Senhor, nas tuas preciosas mãos, entregamos toda a ti, te rogamos que nos ajudes, nos conduzas para te ouvir na tua palavra, ser tocados por teu Santo Espírito, toca-nos, Senhor, fala para nós e conquista-nos para ti. Nos fizeste para ti, que alegria, Senhor, que o Senhor nos fez seres humanos, a imagem do próprio Senhor, para te conhecer e estar cheios do próprio Senhor. Aqui estamos, Senhor, contando contigo, em nome de Cristo, Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 5 do Gênesis, para que ali possamos deixar a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo use ela, para nos falar, para nos atrair a Ele, nos conduzir como Ele sabe fazer. Os que estiveram ontem à noite, no capítulo 5, se lembrarão que o primeiro verso, primeira frase do verso 1, ou seja, 5, 1a, se refere ao colofão das relações ou Toledot de Adão, Sefer Toledot Adão, e assim termina essa porção. Este é o livro da genealogia de Adão, das relações de Adão. Já começou a falar de Adão no capítulo 1 e depois no capítulo 2 deu mais detalhes e chegou aqui. Vou começar aqui, continuando, e vamos lembrar frases que já limos nos primeiros 1 e 2 capítulos. Então, aqui diz assim, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, note, o homem, o fez, é a mesma coisa que falou no capítulo 1, vamos estar alternando, capítulo 1, verso 26 e 27 então. No 26 é aquela frase, façamos o homem, agora, então, disse, criou Deus, pois o homem. Mas, não quero ler rápido, disse, façamos o homem. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se dá conta como vai falando. Se dá conta como vai falando. As vezes pensamos que quando fala o homem, se está referindo a Adão, o marido. Mas, se você vê, disse, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem. Mas, agora, esse homem está em dois gêneros. O homem, o criou. Homem e mulher, os criou. Ou seja, começou falando de o homem, e agora, o criou. E continua falando do mesmo homem, e diz, homem e mulher, os criou. Ou seja, que quando a Bíblia diz, o homem, é varão e mulher. Esse é o homem. E, então, voltando para o capítulo 5. No dia em que Deus criou o homem, outra vez, continua a mesma coisa. A semelhança de Deus o fez. O fez. Homem e mulher os criou. Assim mesmo como liam no capítulo 1. Se dá conta? Se dá conta? Foi Adão que chamou a Eva de Eva. Mas, Deus chamou os dois de Adão. Isso que revela o mistério verdadeiro. Deus chamou, lhes chamou pelo nome de Adão. Nós pensaríamos de Adão e Eva? Mas, o mistério não é esse. O mistério é que os dois são Adão. Ou seja, que o mesmo Adão foi criado em dois gêneros complementares, que são um. Os dois são um. Os chamou Deus, os dois lhes chamou de Adão. Adão, acho que isto é muito importante compreender desde o princípio. Porque o nosso individualismo não nos permite reconhecer nossa psicologia subdiferente, complementária, E Deus criou o homem com um propósito coletivo. O homem foi criado em forma de família. Porque o próprio Deus, que é um só Deus, assim como Adão e Eva são uma só carne, E os dois são chamados de Adão. Assim também, Deus é um só Deus, em essência. É um só Deus em natureza. Mas é um Deus trino em pessoa. É um Deus família. Pai, filho e Espírito Santo. Não vamos compreender as demais coisas. Se não compreendemos que o homem coletivo, familiar, o gênero humano, Barão e fêmea, para ter filhos e filhas e encher a terra. Não vamos compreender esse homem coletivo, esse homem família, Se não vemos o Deus trino. O Deus trino é o modelo do homem. Porque dizemos, façamos, fazer do pai, do filho, no mesmo Espírito, façamos o homem. Mas esse o homem é homem, mulher e filhos. Você dá conta? Façamos o homem. Deus não pensou só fazer um primeiro macho. Não. Deus sempre está pensando na igreja, como o seu corpo, Uma unidade conjunta, complementária. Nós temos que ver a Deus para nos compreender a nós mesmos, E as irmãs, a si mesmas também, Neste mistério de Deus, que é Cristo, E o mistério de Cristo, que é a igreja, Se não compreendemos Deus, Não vamos compreender o mistério. Porque a expressão da trindade se dá na humanidade. E a humanidade é família. Homem, mulher, filhos, netos, enchendo a terra de Deus. Então, temos que ver Deus primeiro. Porque já estamos vendo que esse homem que Deus pensou fazer, Inclui a mulher no homem. Deus não chama o homem só ao macho. Deus, quando disse, façamos o homem, Por isso, o meditivo é bem devagar, Comparando aqui capítulo 5, capítulo 1, O homem é varão e fêmea, Para se multiplicar e encher a terra para Deus. Então, para nos compreender a nós mesmos, Em gêneros complementários e em família, Temos que ver ao próprio Deus primeiro. Para entender bem a Deus. Porque o modelo da família humana É o Deus trino. Urso Deus, que é trino, é um mistério. Um mistério que cada vez vai sendo mais esclarecido pelo Espírito Santo. Quando vamos conhecendo o relacionamento íntimo do pai e do filho, Num mesmo Espírito. Há palavras que lemos muito rápido, E não permitimos que o Espírito dela nos toque, Nos conquiste. Mas quando Deus disse, façamos o homem, Está pensando no homem coletivo. Então, qual é o modelo? Nossa imagem. Ele disse, nossa imagem. A imagem, escuta, A imagem é só o filho. Mas o pai disse, nossa imagem. Porque o pai se sente fielmente representado no filho. E o pai faz tudo para o filho. E o filho faz tudo para o pai. E o pai e o filho estão no mesmo Espírito. O Espírito, na Bíblia, É chamado do Espírito do pai, E também é chamado do Espírito do filho. E assim como o pai é chamado daquele que ama o filho, O filho é o filho do seu amor. O filho é chamado de o amado. Também o amado ama seu pai. E está no mesmo Espírito. Então, nós vamos compreender algo que vai tirar muito prejuízo e prevenção de nosso coração, Que nos impede ser realizado, se não conhecemos Deus. Se não conhecemos ao pai, ao filho e ao Espírito, E o relacionamento excelente e precioso dele. O filho, antes da criação, Tem sido sempre a esfera do reino do pai. Poderíamos dizer, bom, Deus reina sobre os querubins, os serafins, os principados, todos os anjos, Sobre toda a terra. Mas quando não tinha serafins, Quando não tinha querubins, Quando não tinha principados, potestades, anjos que lhe adorassem, Porque todos são criaturas. Portanto, houve um tempo que não eram. O único que sempre era, Era o próprio Deus Pai, Filho e Espírito. E aí você vê, Que o Filho de Deus, Que agora é nosso Senhor Jesus, Tem sido sempre a esfera do reino do Pai. E ele disse, Por isso me ama o Pai, Porque eu faço sempre o que a ele lhe agrada. Ou seja, O Pai é feito rei pelo Filho. Porque o Pai tem sempre o Filho com ele. E o Filho sempre agradou ao Pai. Sempre fiz tudo conforme o Pai, por amor ao Pai. Mas o mesmo Pai nunca fez nada só centrado em si mesmo. O Pai sempre fez tudo centrado no Filho. O Pai nunca fez nada sozinho. E isso nos fala muito. No Pai. O Pai tudo o fez com o Seu Filho. Ele planejou com o Filho. Se vocês me acompanham, por exemplo, em Provérbios, Capítulo 8, acho que aqui vários, Lembramos dessa passagem. Vamos lá. Provérbios, Capítulo 8. Eu gosto de uma expressão que aparece aqui, Em Ferreira da Almeida, Muito mais notória na tradução que Em Reina e Valdeira do espanhol, do castellano. E por isso eu quero fazer isto aqui. No capítulo 8, se fala da excelência da sabedoria. E vocês lembram, em 1 Coríntios, já depois de muita má revelação, Que diz o Espírito Santo, Que a sabedoria de Deus é Cristo. E também o poder de Deus é Cristo. Então, aqui em 8.12, este eu é a sabedoria divina. Sofia. Esse é o nome de sabedoria. Sofia. Então, diz-se Sofia assim, Eu, Essa é a personificação da sabedoria, de Sofia, Habito com a prudência E disponho de conhecimentos e conselhos. Então, chama a atenção primeiro, Autoconsciência que tem Sofia. Eu, a sabedoria, habito com. E a partir do verso 22, Vamos ver como fala este, Ou esta sabedoria, Sofia, Que é Cristo. Esta é a sabedoria divina que fala Coríntios, Que é Cristo. Que aqui é Sofia. Para mostrar como Cristo é a esfera do reino do Pai. E o Pai nunca tem abusado de Sofia. O Pai nunca abusou do seu filho, Que é a sabedoria. O filho vive para que o pai seja o rei. E o pai rei quer que seu filho seja o rei. Ele disse em outro lugar, Eu não busco a minha glória, Mas ele se deu conta, Há quem busca a minha glória. Ele mesmo não buscava a glória dele, Ele não estava centrado nele, Mas tampouco o pai estava centrado nele mesmo. O filho sempre se centrou no pai, Mas também desde a eternidade o pai gostou do reino do filho. Esse é o propósito eterno de Deus. Assim como o pai recebe do filho esse reino, Assim também o pai quer que o filho receba o reino da igreja. O que o pai recebe do filho, O pai devolve para o filho. E diz-se como naquela parábola de Jesus, Um rei quis, Esse é o propósito do coração eterno de Deus. Um rei quis fazer bodas a seu filho. Ou seja, Quer dar a seu filho uma esposa, Assim como o próprio filho, Sofia, É a esfera Do reino do pai. O pai e o filho estão no mesmo espírito. O pai ama o filho, O filho é o amado que ama o pai, E o espírito comum entre o pai e o filho é o amor. E o amor não pode ser isolado. O amor é complementário. O amor é entre o pai e o filho. O amor é entre o homem e a mulher, Que os dois juntos são Adão, E são a imagem do próprio Deus, É o reino. Se nós conhecemos a Deus, Nós vamos conhecer a família. E vamos conhecer a igreja. E vamos conhecer a civilização e o reino. O que é amor divino, É a base da família. E é a base da igreja. Pai, Assim como tu em mim, Esse é o modelo. Como tu em mim, E eu em ti, Que eles, a igreja, Sejam um em nós. Então, Deus é o nós. E Adão, a imagem de Deus, É o nós. Nós. Então, chegamos aqui, E vamos ver o que fala desta Sofia. Estamos em Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía No início da sua obra. Então, note que isto é semelhante ao que disse João. No princípio era. Não termina. Demorei falando para dar essa ideia de eternidade passada. Pre-existência. No início da sua obra, Se esta é a obra dele daqui para cá, Bom, inicia aqui, E termina cá, Inicia aqui e termina lá. Mas, no início, Era. Nem possuía. Isso fala da pre-existência do verbo com o pai. Então, diz aqui, Antes de suas obras mais antigas. Aqui está falando da eternidade de Sofia. É Sofia que está falando neste capítulo. E o Senhor é Javé, o pai. Então, a pessoa do pai é o Senhor. A pessoa de Sofia é Mê. Mê possuía. No início da sua obra. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio. Quando houve o princípio, Ele já estava aí. O verbo com Deus. A sabedoria. Sofia com o pai. A esfera do reino do pai. Espero que, Se tocamos, Essa comunhão da trindade, Se vá suavizar em nosso coração O problema, Entre aspas, problema, Da autoridade. Porque aqui, A esfera do reino do pai é o filho. E a cabeça do filho é o pai. Mas, ao mesmo tempo que tem versículos Que mostram a cabeça do filho sendo o pai, Tem versículos que falam da igualdade Do filho com o pai. O pai sendo expressado no filho. Por exemplo, Vamos seguir voltando aqui, Porque isso, Vamos ver que nossa natureza Foi desenhada A luz da trindade. Então, note aqui agora Em Filipenses. Vamos lá, Um momentinho, Voltamos ao provérbio. Filipenses. Vamos chegar no capítulo 2, Depois de Efésios. Está Filipenses. E no capítulo 2, Diz assim, Desde o verso 5. Vou ler o verso 3, Que já adianta O que vem no verso 5. Só que no verso 5 Está falando diretamente de Deus. No verso 3, É o resultado prático De conhecer e participar Da natureza divina Pelo espírito comum Do pai e do filho. Então, aí, Dizem 2, 3. Nada façais Por partidarismo, Mas por humildade, Considerando cada um Os outros Superiores a si mesmo. E aqui está falando Para a igreja Que é representada Na mulher. Mas que também tem Homens na igreja. Se dá conta? E esses homens Têm que agir Como igreja. Assim como também Na igreja, Em outros versos, Tem que agir Baronilmente, Ainda tendo Mulheres na igreja. Dizem, Portai-vos Baronilmente, Fala para a igreja, Tendo mulheres. E ao mesmo tempo Fala, A igreja Se submeter A Deus, Tendo varões. E o próprio Cristo Que a cabeça O varão Perfeito Se submete Ao pai. E o pai Quer honrar Ao filho No a si mesmo. O pai Quer que o filho Tenha Uma esposa. O pai Quer que o filho Seja recebido Como ele mesmo. Aquele Que vê O filho Vê o pai. Aquele Que recebe O filho Recebe O pai. Aquele Que fala O filho É o que Fala O pai. Esse relacionamento Do pai E do filho No mínimo Espírito. Não somente Que um modelo. Sino que É a Possibilidade Desta vida De família De igreja E de Civilização Da cidade De Deus Então Continua aqui Em Filipenses Não Dizem Completai a minha glória De modo que Penseis a mesma Cosa Tenhais Tenhais o mesmo Amor Sejais unido De alma Tendo o mesmo Sentimento Nada Façais por Partidarismo Banglória Mas Por humildade Considerando Cada um Os outros Superiores A si Mesmos Mutuamente Não Tenha cada um Em vista O que é Propriamente Seu Sino também Cada qual O que é Dos outros Esse era o sentimento Que o Espírito Tinha formado De Cristo Em Paulo Então De onde que vem De conhecer a Deus Tende um Boa O mesmo Sentimento Que houve Também Em Cristo Jesus Pois Ele Subsistindo Em forma De Deus Não julgou Com usufração O ser igual A Deus Olha Ele É igual A Deus Mas não Surpou Isso Para brigar Com Deus Ele É igual A Deus Porque o Pai Quis que Ele fosse Eternamente Igual A Ele Jesus Em João 5 26 Diz Isso Diz Como o Pai Tem Vida Em si Mesmo Assim Deu Ao Filho O Ter Vida Em si Mesmo Então A vida Em si Mesmo É a vida Divina É a vida Autossuficiente Mas Essa vida No Pai Subsiste Ingênita Não gerada Por ninguém Não dada Por ninguém Mas Mas Agradou Ao Pai Que no Filho Habitasse Toda A plenitude E lhe Deu Ter vida Em si Mesmo Do Mismo Jeito Que o Pai Isso Não começou No tempo Isso Vem Da Eternidade É Assim Então A vida Em si Mesmo No Filho É igual A que No Pai Mas No Filho Subsiste Como Dada Pelo Pai E no Pai Subsiste Eterna Dada Por ninguém Mas Dada Ao Filho E Ao Espírito Que Provém Do Pai E Do Filho O Espírito É o Amor Do Amante E Do Amado Se Dá Cota O Pai É como O Amor Que Ama O Filho É O Amante E O Filho É o Amado Do Pai Mas Que Também Ama O Pai E O Amor Comum Pleno De Divindade É a Divindade Eterna Se Dando Mutuamente Esse É o Espírito Que Provém Do Pai Do Filho Quando Mas Quando Não é no Tempo Vem Da Eternidade Mas Para Falar De Alguna Maneira Com Linguagem Humana Quando O Pai E O Filho Se Amam O Amor É O Resultato Esse É o Espírito Até Ser A Pessoa Da Trindade É O Amor Comum Do Pai E Do Filho Acho Que Não Estamos Só Falando De Deus Estamos Falando De Nós Porque Deus Façamos O Homem A Nossa Imagem E Isso Fez O Homem Em Dois Gêneros Para Se Expressar E Entregar Amor E Esse Amor É O Própio Espírito E A Própria Natureza De Deus Donde O Masculino E O Femenino Estão Unidos Nesse Espírito Até A Palavra Espírito Ruach Em Hebraico É Feminina E Às Vezes O Próprio Deus Usa Nome Feminino Não Que Se Homossexual Ele O Shaddai O Nome De Deus É Shaddai E Esse Nome Vem Da Raiz Semítica Shad Que Quer Diz Peito Peito Que Nutre Que Faz Nutrir Alimentar Florescer Crescer As criaturas Que Ele Amamanta Então É Uma Palavra Feminina De Deus Aquela De Alimentar De Nutrir De Fazer Florescer Fazer Realizar Esse É O Caráter De Deus O Pai Quis Que No Filho Habitasse A Sua Plenitude Então Há Uma Plenitude Divina Fluindo Para o Filho Mas Também Sendo Recíprocamente Respondida Pelo Filho Para o Pai O Filho Faz Todo Para o Pai E o Pai Faz Todo Para o Filho Então Assim Podemos Ver Que Também Aqui Em Filipenses Fala Da Igualdade Do Filho Mas Ele Não Ficou Aferrado A Permanecer Em Igualdade Sino Que Se Humiliou Até o Máximo Mas Que Fiz O Pai O Exaltou Para o Máximo São Dois Caras Da Misma Divindade Expressada Nessa Relação Comum O Filho Sendo Igual Ao Pai Se Humilha Para Ser O Reino Do Pai E O Pai Faz Ao Filho Rei Sobre Todas As Coisas Filho Senta A Minha Destra Você Vez Que Antes Em Daniel Deus Aparece Com Cabelo Branco Como O Juiz Mas Em Apocalipse Aquele Que Tem Cabelo Branco Juiz É O Filho Porque O Pai A Ninguém Julga Todo O Juiz Deu Ao Filho Então Agora O Filho Julga Em Nome Do Pai Não Julga O Filho Sozinho Não Não Julga O Pai Sozinho Ele Diz O Pai A Ninguém Julga Sozinho Mas O Filho Ninguém Julga Sino Pai Você Vê Como Que É Deus Você Vê Esse Relacionamento Precioso Só E Nisso Estava Pensando Deus Quando Falou Façamos O Homem E por Isso Empecei Por Aí O Homem Barone Fêmea Para Se Multiplicarem Sem Matar Os Filhos E Sem Matar As Filhas Se Multiplicarem Normalmente Filhos E Filhas E Deus Chamou Os Dóis Adão Porque São As Duas Caras Do Amor Cumpriment E Deus É A Síria De Eternidade Ele É Trindade E O Filho Se Subete Ao Pai Porque Quero Honrar Ao Pai Mas O Pai Faz Todo Para O Filho Para Honrar O Filho E O Espírito Santo Vem Para Glorificar O Filho Então Você Vê Essa Disposição Mútua Essas Duas Caras Dessa Misma Essência A Essência É Divina É Natureza Também Divina É Amor Divino É O Espírito Eterno Mas De Donde Provém Da Comunhão Límpia Sem Temor Leal Sem Precaução Não Estando Precadidos Porque Conhecem Deus E Porque Deus Vai Abrindo Esse Lugar E Vai Se Formando Na Comunhão Da Família E Da Igreja E Isso Que Traz Civilização Quando Cada Qual Pensa No Lugar Do Outro Procura Exaltar E Realizar O Outro Procura Alegrar O Outro Como O Pai E O Filho E O Filho O Pai Aí Isso De Autoridade De Sumissão Diante Dessa Comunhão Aquele Que Autoridade Que O Pai Faz Tudo Para O Filho Autoridade Não Existe Para Se Engrandecer Peripidanizar Autoridade Isso Existe Para Realizar Para Prover Para Ajudar Para Servir Para Cuidar Que Diferente Autoridade De Deus Isso É a Realidade Onde O Senhor Vem Nos Levando Primeiro Conhecendo O Próprio Deus Pessoalmente Então Nos Envergonhando De Nossa Mesquidade De Nosso Egoísmo De Nosso Temor Estamos Muito Precavidos Muito Prejuizados Porque Não Conhecemos Saber E Porque Os Homens Somos Pecadores E Somos Abusadores Mas Deus Que O Deus Dos Deuses O Senhor Dos Senhores Ele Não Abusa De Ninguém Ainda Sendo Soberano Ele Nunca Usa Sua Soberania De Manera Arbitrária E Abusiva Temos Neste Dia Lembrava Como Conversa Com Os Demónios Como Chama De Amigo O Própio Judas Scaliote Isso É A Vida Que O Espírito Santo Está Passando Para Nós Se Compreendimos Isto Vamos Ser Livrados De Temores Não Temos Que Ter Temor De Amar Do Homem Si Temos Temor Porque Maldito Aquele Que Confia No Homem Mas Quando Fazemos Para Deus O que Fazemos Isso Mesmo Receberemos Quando Fazemos Tudo Por Amor A Deus E Porque Deus Derrama O Seu Amor A Nossos Consanguíneos Os Cônjuges Filhos E Pessoas Familiares E Depois A Igreja Isso É Civilização Isso Não É Guerra Então Aí Voltamos Aí Para Aprender De Sofia Então De Sofia Aqui Capítulo 8 Verso 24 Aqui Diz Não É Uma Contradição Com 23 É Questão De Tradução 23 Diz Desde Eternidade Fui Estabelecida Desde O Princípio Antes Do Começo Da Terra Antes De Haver Abismos O Original Diz Fui Gerada É A Sabedoria Sofia Gerada Gerada Não É Criada Por Que Não É Criada Porque Olha Como Que É Gerada Sofia A sabedoria De Deus Que É Cristo Que É Aquele Que Se Forma No Corpo De Cristo Nos Hombre E Nas Mulheres Como Que Essa Sabedoria Divina É Gerada A Sabedoria De Deus É Acerca De Ele Mesmo E Acerca De Tudo Então Quando Deus Sabe De Sabedoria De Sofia O Conhece A Si Mesmo Então Nesse Autoconhecimento Eterno De Deus É Gerada A Autoimagem De Deus Mas Não é Gerada No Tempo Porque Nunca Houve Um Tempo Em que Deus Não Se Autoconhecesse Não Souvesse Tudo Acerca De Si Mesmo E Acerca De Tudo Sempre A Sabedoria De Deus Acompanhou A Deus Desde Eternidade Mas É Gerada Por Deus Não No Tempo Sino No Autoconhecimento De Deus Quando Deus Disse Eu Sou Que Sou Ele Se Está Expressando Segundo Se Conhece Entre O Verbo Dele Que A Sabedoria De Ele Que É Sofia É Igual A Ele Porque Expressa Ele Como Ele É Então Deus Tem Confiança Nele Porque Ele É Como O Pai Por Isso Ele Pode Falar Nossa Imagem Porque O Pai Tem Confiança No Filho O Pai Pode Ser Filho Que Você Fale Eu Mimo Que Eu Falo Eu Não Tenho Temor De Confiar Toda Minha Plenitude Que Confiável Que É Cristo A Sabedoria Sofia Que Confiável Que Maravilha Daí Vem Tudo Essa É A Família Deus Nos Faz Confiáveis Não Preciso Guardar Algo Lá Que Ela Não Saiba Está Aqui Eu Eu Que Você Vai Usar Bem Confio Usamos Juntos As Coisas Porque Sempre Um Está Pensando No Outro E Este Não Quero Sobrepassar Este Não Pode Ir Mas Tranquilo Tem Confiança Vai Não Se Preocupa Você Vê Como Que É Deus Então Diz Aqui Antes De Haver Fontes Carregadas De Águas Antes Que Os Montes Fossem Firmados Antes De Haver O Teuros Fui Gerada Isso Que Eu Nasci Da Ideia De Começo Original Hebraico É Fui Gerada Por Isso Unigênito Deus Não Que Um Dia Apareceu Sempre Esteve Porque Ela É A Sabedoria De Deus Ela É A Imagem Dele Se Dá Conta Ele Tem Confiança Nela Deus Se Conhece A Si Mesmo E A Imagem Que Ele Tem De Si Mesmo É Igual A Ele Sempre A A Ele Ela Não É Diferente Dele Ela Não É Menos Que Ele Ele É A Própria Expressão Dele De Manera Que Ele Confia Nela E Dice Agora Não Vou Julgar Vou Deixar Que Ela Julgue O Meu Cabelo Branco É Ela Que Vai Ter E Aí Aparece No Antigo Testamento O Pai Com Cabelo Branco E No Novo Testamento O Filho Com Cabelo Branco Dizem Porque O Pai Deu O Juízo Ao Filho Porque Ele É O Filho Do Homem Olha Olha A Confiança Do Pai No Filho O Filho É Testemunha Fiel E Verdadeiro De Deus Então Diz Continua Aqui Falando Diz Ainda Ele Não Tinha Feito A Terra Nem As Amplidões Nem Siqueira O Princípio Do Pó Do Cosmos Do Mundo Cosmos Quando Ele Olha Quando Ele Preparava Os Céus Você Acha Que Os Céus São Coça Feia Acho Que Um Andem Que Não Podemos Nem Imaginar Porque É Obra Dele Mas Aqui Diz Quando Ele Preparava Os Céus Sofia Estava Aí Estava Eu Olha Que lindo Os Dois Fazendo As Coisas Juntos Se Dá Conta Aí Estava Eu Quando Traçava O Horizonte Que Realmente A Palavra Exata É Que Nestes Dias Lembrávamos O Hoh A Palavra Que Aqui Traduz Horizonte E Em Outro Círculo A Palavra Hoh Ou Se Órbita Quando Deus O Espírito Se Movia E Através Da Sórbita Foi Com A Gravedade A Velocidade A Densidade Foi Fazendo As Galáxias Os Cúmulos De Galáxias Toda Criação Visível E Invisível Diz Quando Ele Preparava Os Céus Aí Estava Eu Quando Traçava O Horizonte Sobre A Face Do Abismo Baseado Lá Em Gênesis 1 Quando Firmava As Nuvens De Cima Quando Estabelecia As Fontes Do Abismo Quando Fixava O Mar O Seu Limite Para Que As Águas Não Tras Passassem Seus Limites Quando Compunha Os Fundamentos Da Terra Então Eu Estava Com Ele E Era Seu Arquiteto Dia Por Dia Eu Era Suas Delícias Folgando Perante Ele Em Todo Tempo Regocijando Me No Seu Mundo Habitado E Achando As Minhas Delícias Com Os Filhos Dos Homens Homem Deus Será Será Que Compreendemos Que Sofia É o Arquitecto Do Pai Que Sempre Estava Aí Acompanhando O que Ele Estava Fazendo Ele Seu Pai Seu Rei Vamos Disser Seu Marido Estava 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 Mimas Coisas Que Ele Estava Porque Foi Criada Para Lhe Ajudar A Ele Para Participar Com Ele Nas Coisas Para Colocar Aquele Toque Feminino Então Você Entende Você Gostaria Estar Aí Ou Você Já Está Cansado De Acompanhar Está Cansado De Ajuda Ou Gostaria Estar Aí Sempre Fazendo Juntos O Que Deus Faz Fazendo Juntos A Obra De Deus Comprometidos Complementando Enchendo Qualquer Buraquinho Que Fala Por Isso Deus Capacitou Porque Ele Falou Le Farei Ajudadora Idônea Ou Se Deus Que Está Fazendo Ajudadora Idônea Para Cristo Porque Adão É Figura De Cristo Quando Deus Falou Para Adão Não É Bom Que O Homem Espia Sol Le Farei Ajudadora Idônea Romanos Diz Que Adão É Figura De Cristo Então Esposa É Figura Da Igreja E Cristo E A Igreja São Adão Os Dois Juntos São Adão Então Eles Estão Brincando Juntos Estão Goçando Juntos No que Estão Fazendo Você Quer Cooperar Com Esse Goço Com Essa Alegria Conjunta Você Sabe Que Está Aí Para Isso Sendo Igual Ao Mimmo Tempo Que Se Sujeita Você Não Se Está Sujetando Porque É Sujeitada Pela Força Sino Porque Você Está Honrando A Ele Mas Ele Também Honra Você Ele Também Vive Para Você Ele Vive Como O Pai Vive Para O Filho Todas As Coisas As Fez Com O Filho Nis Que Planejou Sozinho Nada Sofia É O Arquiteto Vamos Disser Arquiteta Então Tenho Uma Filha Arquiteta Rebeca Tudo Me Pesano Mudar A Bíblia Não Estou Mudando O Espírito Dela Só Estou Falando Que Em Castellano E Português Sabedoria É Feminina Sofia Feminina Então É Arquiteto Como ser Arquiteto É O Homem Mas Barão E Mulher Não Precisa Estar Prevenido E Contemor Creia No Amor De Deus Creia No Caráter De Deus O Amor De Deus Nos Conquista Somos Dele Somos Para Ele Porque Ele É Amável E Ele É Amor E Ele Nos Quer Realizar Por Isso Não Temos Medo Por Isso Nos Confiamos Na Mão Do Senhor Ainda Que Às vezes Podemos Temer Será Que Vai Doer Se Me Consagro Vai Doer Mais Se Não Se Consagra Não Tenha Medo Se Consagrar Se Consagra Nas Mãos De Deus Para Ser Aquilo Que Ele Planejou Que É Parte De Algo Comunitário E Conjunto Que Não Pode Ser Realizado Isoladamente Nós Isoladamente Não conseguimos Chegar Ao propósito De Deus Temos que Chegar Com Ele E Com Nossos Parentes Nossos Cônjuges Nossos Filhos Com A Igreja E Com A Sociedade E O Modelo E A Provisão Para A Cidade De Deus Passa Pela Família E Pela Igreja E Daí Passa Para A Sociedade Para A Civilização Através Das Famílias Da Igreja Essa comunhão Das Membros Da Família E Essa comunhão Das Famílias Da Igreja É a Comunhão Da Trindade Que Vai Despilando Ao Homem A Mulher E Os Filhos E Aí A Comunhão Das Famílias Da Igreja A Família Da Igreja Conseguindo Mais Famílias Para Deus Em Maraquias Diz Deus Essa é Uma Tradução Que Gosto Aqui Reina Valera Que Deus Manda O Homem Ser Fiel A Sua Esposa No Espírito E Diz Por Que Porque Deus Busca Uma Descendência Que Seja Dele Porque Todos Os Filhos De Deus A Excepção Do Senhor Jesus Nós Tavê Ele Se Sometiu Nascimento Humano Todos Os Filhos De Deus Foram Encomendados As Famílias E de Manera Muito Especial A Mãe Os Filhos De Deus Foram Encomendados A Mãe Por isso Deus Diz Barão Você Tem Que Ser Fiel Ainda No Segredo Do Teu Coração Porque Isso É Necessário Para Que Deus Tenha Uma Descendência Deus Tenha Uma Descendência O que Fala Malaquia Dós Nesta Tradução Que Bem Clara Deus Tenha Descendência Deus É Um Pai Que Quer Ter Família E Ele Diz Me Sereis Filhos E Filhas E Estarei Entre Vois Sere Eu Ou Sou Pai E E Você Me Sereis Filhos E Filhas Deus Gosta Da Família Por Isso Ele Mesmo É Uma Trindade Divina Único Deus Trino E Agora Quer Ter Muitos Filhos E Filhas Com O Seu Filho Unigênito Que É Sofia Que A Sabedoria Divina O Verbo De Deus A Esfera Eterna Do Reino Do Pai Que Sempre Faz O Que Agrada O Pai E O Pai Faz Tudo Para O Filho E Nada Faz Sino Filho E Ela Faz Com Ele As Coisas Juntos Se Alegrando Em Fazer Com O Próprio Espírito De Deus Que Une Eles A Obra De Deus A Obra De Deus É Feita Em Comunhão Então Aqui Siga Falando Essa Palavra Chave Que Limos Aí No Oito Arquiteto Arquiteto Mas Não Sou Arquiteto Arquiteto É Que Planeia Mas Também O Filho É Criador Mas Lembre-se Sempre A Associação Do Filho Com Sofí Entende Antes De Fazer Tudo Eu Estava Lá Não Estou Planejando Sino Também Na Criação O Filho Também Aparece Na Criação Em Hebreus 1 3 Diz Que Por Meio Dele Criou Todo O Universo Ou Se Aqui O Filho Participou Da Criação E E Também Da Redenção Diz Que O Pai Estava Em Cristo Reconciliando Consigo O Mundo Aquele Que Me Enviou Não Me Deixou Só Comigo Está Então O Pai Redime Através Do Filho E O Espírito Do Pai Que Conduz Ao Cordeiro A Pomba Conduz O Cordeiro A Cruz E A Cruz Não É Assunto Só Do Filho É A Natureza Do Proprio Pai E Por Isso O Filho Assim Ele Diz Pai Se É Necessário Que Não Passe Esta Copa Mas Se É Necessário Não Se A Minha Vontade Se Não A Tua Vontade E O Pai Confiou Na Coça Muito Difícil Ao Filho E Lhe Deu Na Copa E Diz A Copa Que Meu Pai Me Deu Acaso Não Vou Beber E Beveu Aquela Copa Amarguíssima Porque Confia No Pai O Pai Não Está Usando O Pai Está Confiando Algo De Sua Própria Altura A Seu Filho Porque O Filho É Da Misma Altura Que O Pai Então Pode Confiar Que Não Vai Ser Algo Menor Pior Não Vai Fazer A Mima Cosa Vai Representar Ele Com Fidelidade E Por Isso Ele Pode Confiar Tudo E Fazer Tudo Para Ela Para Sofia Vocês Estão Vendo A Figura Estamos Falando Masculino Femenino Porque Estamos Falando De Cristo Expresso Na Igreja Que É o Homem Novo O Homem Virou Velho Mas Jesus Cristo Fiz Novo E O Novo Homem É Igreja O Novo Homem É Eva O Novo Homem É A Costela Dele É Do Mismo Material Dele Existe Para Cooperar Com Ele Na Obra De Deus Que Abrange Tudo Até Ter Filhos Para Cuidar E-los Para Que Sejam Descendência De Deus E Não Somente Deles E O Natural É Figura Do Espiritual Se Não Tens Filhos Naturais Podes Ter Filhos Espirituais Mateus Falou De Ser Pobre No Espírito Lucas Falou De Ser Pobre Mateus Falou De Ter Fome De Sede E Justiça Lucas Falou Ter Fome E Sede De Comida E De Água Mas Tudo Isso Era Abrangido Pela Plenitude Do Senhor Então Estamos Hablando Daquele Pleroma Ou seja Aquela Plenitude Como Tu O Pai Em E Eu Em Ti Que Elos Sejam Um Em Nós O Pai Em E Eu Nelos Para Que Sejam Um Como Nós Isso Que Está No Coração De Deus E Esse Supremo Chamamento E Tem Muita Coça Que Aprender Daí Aí É Que As Demais Coisas Esse Assunto Do Véu É Uma Expressão Física Um Símbolo Desta Realidade A Realidade Que O Filho É Esfera Do Pai Do Reino Do Pai E O Pai Criou Todas As Coisas No Filho Para O Filho E O Espírito Do Filho E O Relacionamento Do Pai Do Filho Está Em Nossos Corações Está O Espírito Quando Você Voluntariamente Você Ama E Que A Honra Do Pai E O Que Representa O Pai Então Você Toma Uma Posição Pública Sem Sem Mendo Assim Como Quando Você Virou Cristão Se Batizou Amém Assim Como Quando Você Participa Da Mesa Do Senhor É Um Símbolo De Algo Que Já Não É Só Símbolo Não Estamos Somente Brincando Com Símbolos A Realidade Do Símbolo É O Simbolizado E Estamos Na Era Do Simbolizado Não Só Do Símbolo Lá Na Idade Média E Na Reforma Discutiam Os Líderes Cristal Nossos Amados Irmãos Homens Que Serviram A Deus O Melhor Que Videram Pascácio Raderto Falava Que O Pão Se Transustanciava Na Na Hóstia E Berengarion Falava Que Era Mais Uma Figura E A Mima Coça Na Reforma Swing Dizia Que O Pão Era Um Símbolo Mas Será Que O Senhor Nos Deu So Farinha Vamos Falar So Da Farinha Vamos Discutir Se A Farinha Se Transustanciou Ou Simbolizou O Senhor O Senhor Não Está Falando De Farinha Não Ele Está Falando Dele Mesmo Se Dando A Nós Sendo 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 A Vida Sendo Nus Alimento Sendo Nus A Nus Realização Ele Está Falando De Alimento O Pão Que Eu Darei É A Minha Carne A Qual Eu Darei Pela Vida Do Mundo É Ele Que É A Vida Nos Símbolos Mas Os Símbolos Existem Porque Temos Que Nos Comunicar Eu Estou Falando Aqui Com Ar Com Minhas Cordas Vocales Minha Língua Estou Fazendo Sons Mas Esses Sons Têm Significado Vocês Por Isso Estão Ouvindo E Entendendo E Também Como Tem Linguagem Falada Tem Linguagem Atuada De Ação Por Exemplo Vamos Fazer Um Pacto Mas Que Corte Tem Um Pacto Que É Uma Aliança De Vontagens Mas Que Corte Tem As Vontagens Então Se Faz Um Símbolo De Matrimônio Alguns Colocam Alianças Os Votos E Assim Também Vamos Nos Identificar Com Cristo Morrendo Com Ele Ao Velho Homem E Vivendo Com Ela No No Homem Então Tomamos Aquele Batismo Nas Águas E Assim Também É O Velho É A Mima Coisa Porque As Irmãs Às Vezes Colocam Velhos E Outras Que Não Colocam Não Entendem Por Que Aquelas Irmãs Têm Velho Será Que Alguém Está Impondo Alguma Coça Exterior Não O Velho Significa O Que Jesus Diz Pai Eu Sou Esfera Do Teu Reino Eu Te Reconheço Como Minha Cabeça Eu Não Busco Nada Para mim Mas É Meu Pai Que Tudo Está Fazendo Para mim Eu Também Quero Fazer Para Meu Pai Ou Se Expressa Uma posição A Favor Dele Então O Velho Na Senhal De Autoridade Não Imposta Por Deus Sino Reconhecida Por Nós Mas Essa Autoridade É A Nossa Proteção Porque Ele Não Vem Abusar De Nós Ele Vem Nos Proteir Ele Vem Nos Prover Ele Vem Nos Encaminhar Ele Vem Nos Defender E Nós Com Alegria Reconhecemos A Ele Como Nosso Pai Como Nossa Cabeça Como Nosso Protetor Como Nosso Senhor Como Aquele Quem Podemos Confiar O Diabo Pode Estar Na Porta Mas Eu Posso Dormir Tranquilo Em paz Me Acostarei E Assim Mismo Dormirei Porque Tu Me Faz Viver Confiado Isso É Estar Debaixo Da Proteção Dele Ele Um Poderoso Que Capaz De Me Defender E Defender A Minha Soneca Do Diabo Na Porta Mas Deus Não Deixa Passar Da Porta E Você Está Tomando Seu Sonho Isso Que Significa Estar Debaixo Da Autoridade Está Protegido E Ser Apreciado Ser Cuidado Para Que Nada Ruim Acontece Com Você É Ver Você Alegre Experimentando Cada Dia Novedades Assombrosas De Deus Ficando Ficando Feliz Com Deus Porque Vamos Ter Medo De Deus Podemos Ter Medo Dos Homens Sim Mas Não De Deus E Nós Fomos Chamados Para Agir No Plano Espiritual Da Nova Criação Deus Não Diz Que Isso Tem Que Ser Só Se O Marido É Perfeito Pode Ser A T Crédulo Mas Se Ele Consente Viver Com Você Ame A Ele Porque Vocês Vão Santificar Ele Então Não Tinha Medo Me Entende Irmãos Me Entende Minhas Irmãos Oxalá O Senhor Nos Tocasse Oxalá Comprendêssemos O que Ele É Oxalá Nos Confiássemos Nele E Então Ele Nos Defenderia Do Que Temos Temor Mas Quando Nos Queremos Defender A Nos Mesmos Não Deixamos A Ele Nos Defender Cometemos Erros Mas Quando Ele Nos Defende Nos Libera Há Há Para Dormir Na Soneca Nas Narinas Do Diabo Porque Deus É Deus O Diabo Não Pode Passar Um Milímetro Daquela Marca Que O Senhor Coloca Porque Ele É Fiel A Você Ele É Fiel A Todas As Criaturas Ele Nem Siqueira Faz Trampa Para O Diabo Ele Trata Com Ele Fala Com Ele Ele Vai Julgar Ele Mas Vai Julgar Através De Pessoas Como Nós Homes E Mulheres Vão Aplicar O Diabo Quando Aplicamos A Nós Mesmos Quando Aplicamos O Juízo A Nosso Ego Não Estamos Falando Diabo Está Sendo Julgado Não Tense Que Vai Se Esconder Mais Eu Sei Que Isto É Egoísmo Eu Não Quero Isto É Mesquindade Eu Não Quero Isto É Qualquer Coça Ruína Eu Não Quero Isso Em Mim Dessa Manera O Inimigo É Exposto E Julgado Ele Pode Ter Poder Para Fazer Dano Mas Deus Tem Muitos Anjos Para Representar O Poder De Ele Precisa De Anjos Para Nos Guardar Mas Ele Representa Esse Cuidado Através De Anjos Fieis Então Amados Mantenha Sempre Essa unidade Adão É Barone Fêmea Porque O mistério É como Da trindade Um Para O Outro Isso Que Deus Quere Que Nós Como Famílias Expressemos E Famílias Como Igreja E Sociedade E Civilização Que É A Dispensação De O Proprio Pai Filho E Espírito Através De Nós E Cada Uno Dessos Símbolos E Coisas Tem Que Representar Este Espírito O Espírito Santo Do Pai E Do Filho Espírito De Amor Espírito De Boa Vontade Irmãos Irmãs Não Há Nada Que Faça Mais Belas Mulheres Que A Boa Vontade No Coração Que Que Nesse Termino Que Foi Que Falou Deus Acerca Do Homem Quando Encontra Esposa Aquele Que Acha Esposa Acha A Benevolência Essa Boa Vontade Benevolência De Javé Você Entende Irmã Que Você Foi Criada Para Encarnar A Benevolência Essa É Sua Missão Aquele Que Acha Esposa Nesse Caso Acha A Benevolência De Deus Você Pensaria Mas Ele Não É Digno De Benevolência Mas Quem Que É Digno De Benevolência A Benevolência A Vontade De Deus Para Com Os Homens Então Você Tem A Missão De Encarnar A Benevolência De Deus E Essa Benevolência De Deus É O Espírito Do Pai E Do Filho Que Se Você Quer Recebir E Fazer Isto Por Amor A Deus Quantos Problemas Não Existiríamos Termino Irmãos Em Colômbia Um País Que Tem Sofrido Muita Guerra Um Presidente Colocou Um Psiquiatra Ao Frente Do Processo De Paz E Esse Psiquiatra Escribiu Um Libro Que Eu Li E O Título De Esse Libro De Luiz Carlos Restrepo O Nome Do Psiquiatra Comissionado De Paz Para Fazer A Paz Con A Guerrilla O Livro Dele Tem Este Nome O Direito A Ternura O Direito A Ternura Todos os seres humanos Precisam Ternura E E Por Falta Dessa Ternura Vem Aquela Frustração Aquela Raiva Aquela Vingança E Aí Vai Destruindo E Destruindo E Até que A pessoa Aceita Como Ela É Não Aprovando Os Pecados Mas Como Pessoa Tratando De Compreender A Pessoa Recebendo Boa Vontade Que Inclui Ternura Muitas Bálsamos Vão Se Espalhar Muitas Feridas Vão Ser Curadas Se Quem Recebe O Espírito De Deus Permite Aquela Boa Vontade Formar Aquela Benevolência Gratuita Não Interessada Sincera Interesse Pelo Outro Compreender E Perdoar E Servir O Outro Isso Que Você Faz Isso Que Você Receberá Quando Nos Negamos Algo Então Algo É Negado A Nós Mas Quando Nos Damos Nós Recebemos Medida Abundante Na Medida Que Damos Nessa Medida Recebemos Deus Nos Ajuda E Nos Faz Compreender Isto E Cooperar Com a Obra De Deus Que Não É Somente Teoria É É Dar Lugar A Dispensação De Deus Do Pai E Do Filho Como Tu Em Eu Em Ti Que Eles Sejam Um Em Nós A Dispensação De Deus Através Do Homem Varão E Mulher Que São Um Servindo Juntos Com Deus Na Obra De Deus Na Civilização De Deus Na Cidade De Deus A Nova Jerusalém Vamos Parar Aqui Vamos Dar Graças A Deus Senhor Como Desejávamos Te Conhecer Ser Tocados Por Teu Espírito Que O Senhor Nos Convide Que O Senhor Nos Impulse Que Sejamos Embebidos Do Teu Santo Espírito Senhor Na Simplicidade No Amor Na Boa Vontagem Sem Pretenção Nenhuma Porque Confiamos Em Ti Porque Nossa Confiança Não é O Homem É Nosso Pai É Nosso Deus É Nosso Verdadeiro Esposo O Esposo Da Igreja Oh Querido Senhor Nos Conduz Nos Inspira Nos Alimenta Em Cristo Jesus Amém Amém Amém